Música Quando uma estrela cai, no escurão da noite Eu vi o vento em portas suas mãos Então os olhos dos filhos vão ficando iluminados E brilham nesses trevas de um sertão em lua da água Quando o amor começa, nossa alegria chama E o violeta toca nossa cama Então os raios dos bichos vão ficando entre os tecidos E brilham nesses lembranças dos amores esquecidos Quando o amor começa, nossa alegria chama E o violeta toca nossa cama Então os raios dos bichos são voz de quem ama Pois a natureza é isso, sem medo nem dó, nem ganha Toda a sertão, toda a paixão Se o violeta toca A raios dos bichos se tocam Toda a sertão, toda a paixão Se o violeta toca A raios dos bichos se tocam A raios dos bichos se tocam Perdido na esquina Perdido na esquina Ele viram dentro com suas vidas Então os raios dos bichos vão ficando entre os tecidos Ele não tem as lembranças dos amores esquecidos Quando o amor começa, nossa alegria chama E o violeta toca nossa cama A raios dos bichos se tocam 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 Só vocês Toda a sertão, toda a paixão Se o violeta toca A raios dos bichos se tocam A raios dos bichos se tocam A raios dos bichos se tocam A raios dos bichos se tocam